O programa Top Vendas, ele veio para fazer a diferença e mudar a cara de varejo na TV. Nós temos uma grande proposta para você que é empresário, você que tem um comércio ou está pensando aí em montar uma loja. Anuncie no Top Vendas. Eu garanto para você, nós temos o menor preço em anúncio em TV. E mais, hein? Tudo isso, nós já garantimos toda a produção do nosso programa. O menor custo em anúncio em TV, aqui no Top Vendas, você vai ligar para 8857-2193 ou 3921-8616. Eu, André Campos, vou pessoalmente até você e com certeza nós vamos fechar negócio. Apareça, coloque a sua empresa aqui na TV. No Top Vendas, eu garanto, é retorno garantido e é o menor preço em inserção comercial na TV. Top Vendas, TV, varejo, fazendo a diferença aqui na NET.